O relógio marca sete horas e quarenta minutos, Tauíno Tezeli, bom dia. Bom dia, Eli, bom dia a todos os ouvintes da Rádio T. Tauíno Tezeli, o governadinho, governador Ratinho Júnior, ele está aí interiorizando, né? O governo do estado, agora em Cascavel, ele virá também a Campo Morão, ele pretende interiorizar o governo aqui uma semana, né? Ou quem fazia muito isso era o ex-governador José Richa, né? Ele fica um dia, né? É, ficava uma semana o governador Beto, o José Richa ficava uma semana no município. E o Ratinho vai realizar esse dia especial também em Campo Morão? Já tem uma data, prefeito? Não sei se ele vai interiorizar o governo, eh, o que ele vem fazendo e alguns eventos importantes, tá presente, né? Então, agora no show rural, a informação, eu não fui pra lá, muitos prefeitos da região estiveram lá, que ele ficou dois dias atendendo os prefeitos, conhecendo a exposição. Campo Morão, que nós combinamos, na reunião que eu tive com ele no gabinete, que ele estaria aqui após o carnaval, né? Estaria aqui no carnaval pra retomar aqueles convênios, fazer uma visita na cidade, e é o momento que as lideranças, todas as nossas lideranças, estarão presentes, cobrando algumas ações pra nossa cidade, né? Reivindicando benefício, alguns problemas que a gente tem, que nós queremos resolver, e nós contamos, temos muita confiança que nesse governo atual, a gente vai conquistar muitos benefícios pra Campo Morão. E o que o senhor conversou com o Ratinho em Curitiba? Nós conversamos um pouco de política, conversamos um pouco do momento atual, né? Da política nacional, conversamos um pouco sobre os primeiros dias de gestão, coloquei pra ele uma geral da situação nossa aqui de Campo Morão, coloquei pra ele dos convênios que nós tínhamos assinado com o governador Beto Richa, que foi cancelado em outubro, e todos os momentos, ele falou assim, olha, então deixa passar o Carnaval, que agora tá bem, com agenda muito extensa, mas o que ali é Campo Morão, faço questão de estar lá visitando a cidade, visitando a Coamo, atendendo as lideranças de Campo Morão, e com certeza atender os prefeitos também, né? O Ratinho começou muito bem, Tauilo, o senhor tem essa mesma opinião? Tenho essa mesma opinião, ele montou uma boa equipe, ele vem tomando algumas medidas pra redução de custos, e ele fez um resumo pra mim, né, de poucos momentos, das coisas que ele vem fazendo pra tornar a máquina mais rá, mais ágil, mais moderna, e reduzindo-nos a alguns custos que ele acredita que ainda consiga reduzir mais. Ele deu alguns exemplos, cem milhões aqui, doze milhões ali, vinte milhões ali, coisas assim, tão simples, que a gente acha que é, é, que não acontece a administração pública, né? E acontece. É, Ratinho, pelo que eu estou vendo, os prefeitos e lideranças, agrícolas, agricultores, onde a gente vai, o pessoal tá gostando muito desse início, é, de governo do Ratinho. Agora, teve um encontro em Maringá, prefeito, essa semana, é, da Associação dos Municípios lá, pra fazer reivindicações ao governador Ratinho, e chegaram à conclusão lá em Maringá, que o importante é unir, não a região só ali de Maringá, mas tudo Noroeste, então, eles pretendem colocar num pacote de reivindicações, ah, os pedidos regionais Noroeste, juntando Campo Morão, Maringá, Moarama, Cianorte e Paranavaí. O, como é que o senhor vê isso? Quando você reúne uma região grande, você reúne uma região grande quando você tem alguma obra que interfere na vida de... Toda o Noroeste. Todo o Noroeste, né? Nesse momento, eu não vejo nada, assim, que, que Camorão tenha que estar presente. O que eu acho, assim, por exemplo, Camorão, Cascavel, Beiratã, você tem algumas coisas que você teria que trabalhar, é, e com outras regiões, né? Mas eu não fui convidado, ninguém colocou na mesa as reivindicações que aconteceriam, que seriam feitas ao governador, e aí, se eu for convidado, lógico, a gente vai discutir todos esses assuntos, mas o momento atual é que lá em Maringá, houve uma concentração de recursos, tanto do governo federal, como do governo de estado. Essas regiões foram muito beneficiadas. Então, é o que eu falei pro governador, tá na hora de pensar um pouquinho em Camorão, tá na hora de pensar nas regiões que nos, que não contaram com benefício dos últimos governos. E, a gente observa, já teve o momento de Pato Branco, que foi uma enxurrada de recursos do governo passado, Maringá, Toledo, né, Cascavel, poxa, aí a nossa região, e Camorão, e Cianorte, e. Moarama. Moarama, então nós temos que começar. O Maranavaí também, um pouco desprestigiado, viu, professor? É, mas o que nós queremos fazer agora, é, mostrar pro governador as nossas, é, necessidades, né, e pedir o apoio. Nós precisamos do apoio pra Santa Casa, nós precisamos do apoio pra UNESPAR, nós precisamos do apoio, é, da infraestrutura da cidade, né, então são ações que nós trabalhamos muito pensando, ou nesse momento, no governo de estado. Agora, prefeito, o que que acontece com essa duplicação, Campo Morão, a Maringá, nesse trecho aí de Piabiru, que a duplicação não sai, o que isso tem pra informar pra gente? De Campo Morão, a Piabiru, você está falando? É, esse trecho ali, depois de Piabiru, ainda tem um trecho ali também, de pista simples, o que que acontece ali, o que que a Viapar alega pra isso aí? Olha, esse assunto eu nunca tratei com a Viapar, porque ela tem um contato direto com o governo de estado, com a Secretaria de Transportes, com o DR, não é com a prefeitura. O que nós sabemos do passado, que ela tinha um projeto passando por dentro da cidade, e na época, a administração atual, não queria que passasse, saísse de dentro da cidade, queria que continuasse passando. A prefeitura de Piabiru. É, e depois, no segundo momento, a Viapar traçou um projeto que passaria fora da cidade, né? Inclusive onde tem uma vila rural lá por ali, né? Mas depois também, eu não sei o que aconteceu, se foi traçado, se foi feito outro projeto pro outro lado da cidade, eu sei que ali tem problema, teve problema no passado de projetos, hoje eu não sei ali. O problema ali, então, está na disputa por onde vai passar. É isso que travou, então. É, no momento inicial, a prefeitura não queria que saísse da área central, mas a área central, ali, você tem muito comércio no entorno, como resolver? Depois, houve um projeto para um lado de Pedro. Aí, eu disse que uma empresa, disse que era que naquele lado ficava ruim para ela, tinha que ser do lado de cá. É, então, é. É isso, então, é isso mesmo que está acontecendo, então. Eu não sei se é isso, ele lá atrás teve problema de. De prefeitura, né? De prefeitura com o Viapar. Muito bem. É, o Mauro Damásio, tal, ele perguntando se estava bom o frango caipira. Nossa, onde é que você anda comendo frango caipira, prefeito? Aonde? Mauro Damásio, Mauro Damásio perguntando se estava bom. O frango caipira do Mauro só tem asa, pescoço e pé. Eu estou falando que esse Alto Alegre aí, você nunca assistiu Lost, né, prefeito? Eu sei lá do Lost. Eu vou no Alto Alegre lá, é um local que a gente está tão bem recebido. Mas Lost é um local misterioso, assim, né, prefeito? Ali tem melancia, que é uma bucha, você vai chupar melancia, abre, tem uma bucha dentro. O pinto nasce com três pernas. O frango nasce sem cabeça. O frango caipira só tem asa. Hã? É isso mesmo? É isso. Diz que o vento lá, vento de cima, de baixo e do lado. Diz que vem vendo de cima também ali, né? O Sérgio Santos, bom dia, prefeito. Quem é Sérgio Santos, prefeito? Mandando um bom dia pro senhor aqui. Bom dia, Sérgio. Sérgio Santos, João Manuel, Bruno da Predileta. Bom dia, Rodrigues. É, bom dia, prefeito. Pergunta para o prefeito, ele se vai ser feito asfalto na última rua do Coapar, que é uma continuação da Rua das Palmeiras, é o Bruno ouvindo a gente lá na Predileta também. Aí, Genópolis, a Nossa Senhora Aparecida e na continuidade da Rua das Palmeiras, ali passa pelo Coapar. O senhor está falando depois do Coapar. Vai sair um assalto agora, acho que, não sei se é vinte e sete de dezembro, ali, Rua Nossa Senhora Aparecida, é um trecho de uns trezentos metros no Jardim Pio Doze, antes da Coapar. Esse está programado para sair. Zezão do Bandeirantes, ouvindo o programa, Irendular Paraná, o Jamil Eressene, a Marli do Parigô de Souza. Bom dia, prefeito. Bom dia a todos. A Marli do Parigô de Souza. É, uma pergunta aí sobre o estacionamento rotativo, prefeito, antes que está completando um ano aí do negócio. Deve ser publicado agora essa semana, Eli. O grande problema de você fazer uma licitação de estacionamento rotativo é um tipo de licitação que você nunca fez. Então, você faz, existe muito questionamento das empresas, da parte técnica, da parte legal, e isso vai se arrastando de recurso para cá, recurso para lá. E agora, na última semana, ficou certo de ser publicado com todos os problemas resolvidos, né? Então, a gente acredita que esse ano resolva isso aí. É só para explicar, é algo que não tem curso para a prefeitura. O problema é da burocracia, da gestão pública e da questão das empresas que entram na concorrência e uma fica impugnando a outra, questionando o projeto da outra, os equipamentos que a outra vai usar, se tem registro aqui, se tem registro lá. Então, é essa confusão que nós estamos vencendo. Mas o estacionamento pago vai ter. Vai ter. Não foi cancelado, não foi desistir desse negócio, né? Não, parece que a última decisão tinha sido, já, a última decisão foi de que a empresa vencedora era de Campo Morão. E agora? Então, é, se faz uma publicação do resultado final. Mas já saiu, então? É, se faz o resultado final, ia ser publicado e aí ainda se pode acontecer de ter algum questionamento. Como é que vai ser esse estacionamento em Campo Morão? Então, ele é 15 minutos? Ah, tem uma programação como todas as cidades, um tempo para você ficar, que não te custa nada e depois ele tem um valor que você vai pagando conforme você, conforme você fica estacionado, né? Sim. Tem uma área, eu vou, da Unimed, da Unimed não, do Centro Médico. Centro Médico até Santa Cruz. Santa Cruz, tem acho que três avenidas, né? E se esse local é, não for suficiente, você pode estender também a área de controle de estacionamento. Robson Campelo mandando um bom dia para o senhor prefeito. Robson Campelo. Láuíno, o que que temos aí de novidade nessa semana? Conta aí pra gente o que o senhor inaugurou, o que o senhor fez, o que o senhor deixou de fazer, o que o senhor vai construir. Nós assinamos vários contratos, né? De recuperação de várias escolas, né? Ele vai finalizando, né? É papelado e você vai chegando ao início das obras. Nós soltamos a licitação da escola Gorilândia, né? Que é um recurso do governo federal, através do deputado federal Rubens Bueno, né? Nós estamos também, daqueles recursos do Banco do Brasil, comprando os equipamentos, né? Para o município de Campo Morão. Nós temos o a licitação feita de Campo Morão aqui nessa saída do barril e estamos agora dando a autorização do início das obras do governo de estado. Foi falado da Pedro Viriato, essas obras são contratadas, ele é a empresa que tá fazendo as galerias agora, já foi feita uma parte, vai ser feita a segunda parte. O parque das toas, como foi falado aqui, ele tem um ritmo lento, porque ele é recursos próprios nossos. Então, por exemplo, agora nós estamos fazendo arena, pista de skate, pra poder atender também aquela comunidade, estamos licitando a iluminação pública, a iluminação lá do parque, né? Então, esse ano nós queremos entregar a primeira etapa desse parque. No parque do lago, nós estamos fazendo mirante com recursos da Sanepar, né? Que era um mirante, foi feito e estava interditado há muito tempo, nós conseguimos um recurso da Sanepar, e essa obra tá em andamento também, né? E nós estamos concluindo o projeto da saída pra Maringá, estamos concluindo o projeto em vários trechos de Camorão que não tem asfalto, que todo mundo sabe, que é Silvana, Aparecida, Cidade Nova e tantos outros bairros de Camorão. encaminhamos pra Brasília e pra Curitiba várias solicitações de recursos, onde a gente precisa, em Camorão também, e aos poucos as coisas vão chegando nele. Não é na velocidade nossa, mas a gente tem encaminhado pra todos os ministérios, as secretarias, o que falta em Camorão, né? Esse trecho, essa obra, por exemplo, nós temos aí, mandamos pra Maringá também 3 milhões e 400 de recape na região do Lar Paraná. Tudo depende de fazer, fazer o projeto, manda pra Maringá pra ser avaliado, depois vai pra Curitiba pra autorização pra licitar. Nós tivemos nessa semana o Beto, vice-prefeito e um técnico da Prefeitura no DR, também pra olhar o projeto da saída pra Maringá. Fomos no Paraná Cidade também ver a conclusão desses projetos referentes aos 12 milhões. mas, é, alguém falou ali, então, até gostaria de comentar sobre a estrada do Barreiro das Frutas. A estrada do Barreiro das Frutas foi construída no primeiro mandato que eu estava na Prefeitura. De lá pra cá, começou com o Rubens, concluindo minha gestão. De lá pra cá, não foi feita manutenção e ao não se fazer manutenção, a estrada tá realmente numa situação muito ruim, tá? O município de Camorão não tem recurso nenhum. Então, não adianta, eu vejo muitas vezes as pessoas criticar, eu não tenho recurso, é só me arrumar o recurso que eu vou fazer, eu não tenho. O recurso que tem, não paga os compromissos da Prefeitura e não paga as contas que ficaram. Todos esses investimentos que estão acontecendo em Camorão, é o recurso do Governo Federal, do Governo do Estado e a estrada do Barreiro é o mundo que nós reivindicamos do Governo do Estado e ainda não fomos atendidos. O que que a gente vai fazer daqui a uns dias? Tirar dois dias de trabalho da conduza da cidade e aos poucos a gente vai recuperar esse trecho. Se eu conseguir esse recurso, as coisas aconteceriam com mais rapidez. Então, eu vejo muitas vezes a cobrança que a gente tem que resolver os problemas de Camorão, eu não consigo resolver todos de uma vez. Estou trabalhando dentro do que eu posso, dentro do orçamento que eu tenho, dentro do relacionamento que eu fiz com o Governo do Estado, dentro do que? Do trabalho que os deputados, o deputado Douglas, o deputado Martins, o deputado Rubens Bueno, vem auxiliando o Camorão. É isso que está fazendo com que a gente consiga alguns investimentos para a nossa cidade. Olha, informação é o seguinte, ontem por volta das cinco da tarde, um caminhão Mercedes-Benz modelo dezessete e dezoito, tombou ali na saída para Lusiana, município de Campo Morão ainda, BR quatro oito sete e morreram nesse acidente, é, dois homens, um de trinta e sete e outro de cinquenta. Então, trazendo essas informações aí pra vocês, é um caminhão Mercedes-Benz dezessete e dezoito, tombou ontem ali na saída pra Lusiana, BR quatro oito sete e morreram nesse acidente, morreram no local, é, um homem de trinta e sete anos e um outro homem de cinquenta anos, resultado deste acidente aí. É, prefeito Taúilo Tezélio, Fabiano Antoniassi, desejando um ótimo final de semana a nós dois. Como, Fabiano, feliz? Fabiano, será que não vai ser mais candidato? Não? Acho que desistiu, né, prefeito? Não quer mais saber. Bom dia, ele Rodrigues, bom dia, Taúilo, é o Nivaldo Moreira, é, a guarda municipal vem ou não vem? Não vem. Não vem, Taúilo? Por enquanto não. O que o município vai contratar logo são os agentes de trânsito. Tem um concurso feito e nós temos a obrigação de chamar, de fazer o, com a convocação. Então, esses, é, realmente nós vamos. Ele, é, a cidades, algumas cidades investiram em guarda municipal, mas algumas cidades não tem a situação difícil que nós temos. Todo esse período, toda a prefeitura, acho que eu tive um ou dois quadrimestres com a situação que eu consegui reduzir a despesa de pessoal. Então, hoje mesmo eu não posso contratar, porque o município está gastando acima do que a lei, a lei determina. Então, a situação nossa é muito complicada, se não tiver reforma da Previdência, se não acontecer um crescimento da receita dos municípios, ou um novo pacto, onde os municípios sejam mais respeitados, o sofrimento nosso vai ser cada vez pior. E vou dizer pra você, se não fizer nada, daqui 10 ou 15 anos, nós vamos chegar na situação do Rio de Janeiro, na situação do Rio Grande do Sul, onde os funcionários estão recebendo parcelados e os aposentados também. Então, nós temos que fazer alguma coisa e ser responsáveis com a gestão pública, se não no futuro o prejuízo vai ser de todos os funcionários do município. E eu, ele vou ficar mais dois anos, não vou me aposentar pela Previscã, mas a gente tem que ser responsável e fazer alguma coisa para que deixe uma Previdência saudável, para que todos possam no futuro ter a segurança de receber a sua aposentadoria. Parabéns a Carla, que ontem fez 53 anos e parece que tem 20, né, Carla? A Cleonice, é, ouvindo o programa, é, o Calde Araruna também ouvindo, a Cleonice, bom dia, ali, o concurso da educação infantil, vão chamar os aprovados, Cleonice, concurso da educação infantil. Nós vamos chamar ele conforme, é, aposentar conforme, for necessitando. For necessitando, né, Eli? Porque educação, você sabe que é, você pode, nos momentos de dificuldade, nos momentos que você está acima do, da lei, contratar. Entendeu? Então, precisando, a gente vai contratar sim. E tem duas escolas, é, duas não, tem o Gurilândia, nós vamos licitar e vai ser uma escola nova, mas tem duas, dois CMEIs sendo construídos, que com certeza nós vamos precisar contratar. Para finalizar, prefeito, essa reforma da Previdência que o governo Bolsonaro está propondo, é assim que ela for sacramentada? Ela não vai alterar também aqui em Campo Morão, o servidor público daqui não vai ter que se enquadrar também? Se eles colocarem na reforma estados e municípios, sim. Mas eles vão pôr? Se colocar, sim, daí eu não preciso fazer nada aqui. Só que nós estamos esperando há dois anos, Eli, esperando se, o que que vai acontecer na reforma nacional e aqui é praticamente, nós não caminhamos, nós fizemos todo o estudo, todos os, é, o trabalho que deveria ser feito e a gente ficou aguardando a reforma nacional e não aconteceu. É, agora eles estão dizendo que vão incluir estados e municípios a pedido dos governadores e também da associação, acho que é a Federação dos Municípios, é isso? Pode ser, Federação Nacional dos Municípios. Os municípios, eles vão incluir na reforma, é, eu só, eu tava na dúvida se aí, o que que pode fazer, por exemplo, eles incluem lá que estados e municípios estão nesta reforma, o que que o senhor pode fazer aqui, por exemplo, daí? Não, é que é que a reforma nacional, ela, ela pode aumentar a idade, né? Ela pode tirar benefícios. Mas do jeito que ficar lá, o senhor poderia daí, se eles incluir como estão prevendo, tudo aquilo que decidir lá pode ser feito aqui, pro servidor. Pro servidor aqui. Mas Campo Morão, ele, é, é, o que que nós pretendemos aqui, que a gente vem conversando internamente, assim, é, o município assumir uma dívida de 500 milhões pra pagar em 30 anos, pelo menos você estabiliza o valor que você tem que repassar, 15, 16 milhões, desse ano foi em torno de 20, e vai crescendo, né, Eli? O que é, qual é o problema nosso, Eli? Tem dois fundos, tem um fundo que é o fundo financeiro, outro fundo previdenciário, quem entrou até 2004, quem entrou depois de 2004. Tem um fundo lá que tem 750 funcionários contribuindo e tem uns, é, o mesmo de funcionário aposentado. Então, não bate. Não bate, né, Eli? Então, do mês você tem que repor. E aí, o fundo dos funcionários novos, que tem lá 700 funcionários, tem só 16 aposentados, porque ele começou agora em 2004. Então, ele tem superávit essa parte. É, um tem 100 milhões, outro falta 20 milhões por ano e 25. Então, esse dinheiro vai desaparecer daqui a um tempo, né? Hoje não vai ter condição de pagar. Então, a reforma nacional nossa, é, que eu acho que beneficiaria a gente, era questão da idade, mas eu não sei como é que vai vir de lá pra cá. Ou aqui, se nós fizermos, no estudo nosso, assumir a dívida de 500 milhões pra deixar a previdência saudável e aumentar a contribuição do município, que hoje é 18 pra 24, e do servidor de 11 pra 14, em 5, 6 anos, e isso também não ser de uma vez, nós conseguimos organizar a nossa previdência. E se vir a questão da idade, melhora, ela se torna mais saudável ainda pro futuro, pra que o servidor possa receber. O que a gente coloca, isso eu vejo que os servidores não gostam. Eu poderia cruzar os braços e deixar as coisas do jeito que tá. Daqui 10 anos você não recebe o salário, ou daqui 15 anos você tem dificuldade pra receber. É o que vai acontecer. Então, nós temos que ser responsáveis, que você ali não vai se aposentar pela previdência, mas nós temos 3 mil funcionários e já mais os aposentados, que vão depender desse recurso. E se nós não fizermos alguma coisa, no futuro vai ser muito, vai ser um desastre, assim, em matéria de, na vida das pessoas, né? E a gente não quer que isso aconteça. Então, até sábado que vem, perfeito. Até sábado, um bom final de semana a você e a todos os seus ouvintes. Vê aí, na sequência, Luiz Cláudio, Manhã da Vida. Vê aí, na sequência, Luiz Cláudio, Manhã da Vida.